Interfashion aqui é loja de fábrica, você vai comprar, sabe o que? Calças, calças, calças e mais calças de todos os tecidos. Todos os tecidos, todos os tecidos, masculino, feminino, tem do 8 até o 70 por tamanhos grandes também. Tem social, tem lycra, tem microfibra, tem pin, tem sarja. E essa semana, 20% de desconto em toda a loja? Toda a linha, menos os artigos de couro. Tá bom, então olha... Já tô com um precinho especial também. Esse preço aqui já com desconto, aqui tem, deixa eu mostrar pra você aí, fala. Essas aqui com etiqueta basic, no masculino é confortável e no feminino é semi-bag, ela tá saindo na promoção por 12 reais. Outras lavagens também. Gente, 12 reais uma calça, tá a preço à vista, com 20% de desconto. Aqui, vamos lá. Essas aqui são os dizes femininos e masculinos, tá? Vou mostrar. Várias lavagens, tá saindo a partir de 15,90. 15,90? Já com desconto. Já com desconto, tá? Agora que linha social tem aqui? Linha social tem de linho, tá? Várias cores também. Olha que bonita a calça. Tem de microfibra. Microfibra também, deixa eu mostrar outra cor. Quanto cada uma? Essa aqui tá saindo 23,90. 23,90. Agora, esses dois modelos 23,90 já com desconto. Tá? Agora, aqui, a partir de 18 reais você vai encontrar com prega. Com prega. Tá bom. Essa aqui é sabe, né? Várias cores também. Essa aqui que é a de 18 reais, tá? Essa é 18 reais. Vou ser um pouquinho maior, mas é pouca coisa. Então, a partir de 18 tá aqui, certo? Olha aí, quantas você tem pra escolher, tá? Tá várias cores e tem essa aqui também, que é igual a que eu tô vestindo aqui, ó. Mostra aí no modelo. No modelo, atenção no modelo. Quanto sai? Várias cores. Quanto sai? Fala. Essa aqui é 24,90, mas 20% de desconto. Tira o desconto aí, tá? Tira o desconto aí, tá? Tira o desconto aí, e faz a conta. Aqui é a linha couro também, calças e saias. É a couro que não corta na promoção, mas tá com preço especial também. De segunda a segunda das oito às 18,30. Interfecha Nunca, na Rua da Graça, 446, bom retiro, telefone é 221-089. Aproveita 20% de desconto, que é só essa semana. Interfecha.